Vamo nesse aqui, vamo nesse de novo. O cara com o Miguel vai ser incrível. Ah não, não. Eu tô nesse jogo morrendo. Esse jogo é muito bom, cara. Tá... Meu Deus. Calma aí, calma aí que esse meu tá muito feio, cara. Eu vou ter que... Eu apaguei o gástica, dá pra apagar o gástica folha lá atrás! Eu tô com medo de... É que eu tô com medo do Thiago que pega o meu pin. Caraca! Pra pegar muito rápido. Pô, Miguel, fácil, Miguel. O Miguel tá se investigando no Thiago, velho. Pô, o mouse é ruim, viu, velho? É, verdade. Eu tô no mouse também. Não, não, confio em vocês, confio em vocês, velho. Vamo lá, Thiago, dá tudo sim. Olha, eu tô sem ideia, então eu vou fazer o desenho da única coisa que eu tô vendo na minha página. Eu esqueci como é que desenha... Eu esqueci como é que desenha... Como é que faz isso, cara? Ah... Assim, assim... E... Mano, eu literalmente tive um... Um... Eu esqueci completamente como é que você desenha isso, cara. Ah, tá, lembrei. Nossa, eu tava fazendo um jeito muito autista. Acho que o meu tá pronto e ele é incrível. Pô, depois vamo... Vamo no que não dá pra ver. Eu tenho desculpa que eu não vi o desenho pra... Ah, vai se cagar. Ah, não. Ai, quem foi o anão que desenhou isso, velho? Quem foi o anão que desenhou... Ah, não. Eu sei quem foi o anão que desenhou isso. É por isso que é triste. Quem foi o... Cara, eu tô com medo que seja eu. Foi tu, sim. Ah, mano. Óbvio que foi tu. Eu acho que o Eric tá com medo, mas que ele tá puto, velho. É, eu tô com o teu e eu tô puto e tu tá puto. É um bagulho que é muito claro que sou eu. É óbvio que é muito claro que é tu, né, Miguel? O cara não tem como ser outra pessoa. É claro, quem mais teria essa merda aqui? Merda. Merda. Quer que eu fale que nem o quê? Merda? Que eu ponho H na palavra? Que que ponho H na palavra? Ah... Eu fiz... Eu fiz idêntico. Eu consegui fazer idêntico, sem zoar. Que que é isso? Que eu não faço essa menorita. Ok. Os caras criaram um novo formato no universo que não existia antes, velho. Esse é o Thiago. Vamos ver a do Thiago aí. Tá, tá. Tá certo. Peraí, o bagulho se deformou e depois voltou ao normal. Nem, Ferranda. Nem fudei. Não, não. Ele que não voltou ao normal. Não voltou? Tem certeza? Ah, não. Isso aí virou aquela outra... Meu Deus do céu. Foi uma lanterna, cara. Mas tem um que virou aquilo lá que o Thiago tinha desenhado, cara. Agora que eu vi, tem que colocar como... Ah, não, cara. Olha, eu fiz idêntico. Eu fiz idêntico, cara. Eu fiz idêntico, cara. Fiz idêntico, cara. Tá. Tá idêntico. Nossa, mano, desenhou bem. Eu tô falando do 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 primeiro lá. Sim. Ih, fala o que você desenhou. É. 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 Ah, se for pra desenhar. Verdade. A próxima eu sei que eu vou desenhar. Era pra ser o Steve espancando uma velha. Não, não, não chegou tão longe. Ah, não. 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 Ah, não chegou o Grint pra mim. Ah, não chegou o Grint que tava com... Ah, o Miguel entendeu o quê? Meu Deus. É, ficou cortado pra mim. Quase. A escola mudou de lado. O zumbi meteu o golpe mestre. Flat Twitch. Ah, tá. Meu Deus do céu, cara. Olha... Não, não, não. Quem foi lá não? Foi o Thiago, né? Foi o Thiago. Foi o Thiago, cara. Olha o que o Thiago fez. Olha o que... Eu só reproduzi o que eu tava vendo. Olha isso, cara. Deixa eu ver o que eu vou desenhar, velho. E agora? Ô namora, eu vou refazer o meu inteiro, cara. Eu vou perder muito tempo. Quer saber, cara? Eu desisto. Meu Deus, velho. Cara, olha essa porra, cara. Eu desenhei um... Eu desenhei um... Eu desenhei um demônio. Mas é, cara. Olha esse personagem, cara. Meu Deus! Ah, não. Pior que o meu tá bonitinho, cara. Ele tá uma versão muito low budget do que era pra ser. O meu tá muito... Eu também tava boss. Ah, não, velho. Esse aqui é bravo, esse aqui é bravo. Eu acrescentei um... Não, não é... Não, não é... É isso aí. Eu botei um bônus no meu desenho, cara. Por quê? Ele tá escrito toneto ali, cara. Alguém fez um desenho com a coisa que eu menos sei desenhar no mundo, cara. Não, eu tô parecendo... É a coisa que eu menos sei desenhar no mundo, velho. Eu juro por... Eu... É literalmente a coisa que eu menos sei desenhar. Que diabo é isso? Que diabo é isso? O meu ficou bonitinho. Eu não sei o que que era pra ser aquilo ali, mas ficou bonitinho. O quê? Eu não consigo dizer o que que é. Eu literalmente não reconheço isso. Tu me ferri. Agora eu tô... O que que é isso? O que que é isso, cara? Eu fiz a logo do Porto dos Fundos. Preto, cabelo no aço. Eu esqueci, eu buguei as cores aí. Ó, pelo menos eu tô só. Ó, ó, ó. Eu vou avançando o aço também. Eu vou avançando. O que que o Pietro fez ele segurando? Me explica. Quando acaba o trabalho na escola e tu enrola o bagulho e começa a bater nos outros, lembra? Saudade. O quê? Pera que eu não sei o que que é isso, não. O que que isso se tornou? MEU DEUS! Que isso, cara? Meu Deus. Não, cara, não é possível. Ah, não, Miguel. Não é possível, cara. Se ele se tornar a logo do Porto dos Fundos, cara. Meu Deus do céu, Miguel. Não, não era isso, velho. Que que era isso? MEU DEUS! Meu Deus, olha isso. Olha isso. Olha isso. Te liga, te liga na obra de arte. Nova Crystal Gem, gente. Não, velho, não. Meu Deus do céu. Virou uma tilápia. Virou uma tilápia. Viu uma tilápia. Ah, apareceu um... Um jogo de game, velho. Nossa senhora, eu fiz uma... Meu Deus. Mano, sabe o que eu pensei que fosse? Eu pensei que fosse uma pista de corrida, velho. Eu pensei que o personagem desse universo termina como uma mariposa. O que que era pra ser isso, Pedro? Nossa, vida. Tô dentro, cara. 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 Você tá bem? Ai, eu não tô bem não, cara Eu sinceramente não sei se ela tá rindo ou chorando Meu Deus, o que? Que susto, cara, minha tela ficou preta O que aconteceu? Não Ah não, meu ópera crashou O Pedro tá muito gado hoje Quem? Tu Eu vou te passar meu WhatsApp, Pedro Para de me assediar Não, cara, não para Cara, eu comecei a viajar no meu desenho E agora ele foi muito longe E ele não tem nada a ver O que diabos é isso? O que diabos é isso? Foi só o que me passaram Foi tu sim, foi tu sim Amogos de helicóptero Amogos de helicóptero Ah, é de helicóptero Ah, é de helicóptero Ah, é de helicóptero O desenho em vez de piorar foi melhorando Ah, é de helicóptero De helicóptero Que homogos ultra detalhado e o resto Amogos Amogos Ai meu Deus Chegaria cenando no aeroporto Nossa, cara Não, não chegou isso aí pra mim, cara Mano, parece que um dedo isso aí, cara Um homem impressionado vendo um cigarro com textura de pele Belal gigante Será que vai ter o meu? Será que vai ter o meu? Não chegou pra mim, Belal Não Não chegou isso aí pra mim, cara Não sei se chegou Peraí Meu Deus do céu, velho Eu fiz Mano Eu não consegui fazer Eu fiz aquela criança do Five Nights at Freddy's, velho Mano, eu não sei fazer Ai, tinha que ser o Miguel Eu não sabia fazer o bagulho Ah Por que tem que ter uma cruz em tudo? Ah, é a cruz vermelha Sim, mula Meu Deus Vocês não fazem ideia do que isso vai se tornar Vocês não esperam Amogos Amogos Tô neto esforçando no Amogos Tá bom Eu fiz a regra assim Volta lá Depois tu volta Ah, meu Deus Ah, meu Deus Carinha, tu fez uma balafine Meio azedinha Nossa Eu podia ter Eu devia ter deduzido isso Ai, cara Isso é incrível Tá, Thiago Vai no mistério agora Vamos no mistério mais uma vez Mas é por isso que é bom Porque ninguém sabe o que tá fazendo Ai, não tem como o teu ficar pior que o de ninguém, Thiago Engraçado que quem tá vendo o vídeo Não sabe o que eu tô escrevendo, cara Eu falei bem-vindos a mais um vídeo do Intro X Players no começo, né E esse vídeo vai ser postado nos perks, né É só cortar Bem-vindos a mais um vídeo de... Ai, eu só corto, assim É, mas... Bota o rinho Bem-vindos Bota o rinho Bota mais no meio Bem-vindos a mais um vídeo de... O que diabos é isso, cara? O que diabos é isso? Mano, eu não tô... Eu não tô vendo, véi Ué Ai, eu escrevi errado, véi Cara, sinceramente, eu caguei nas calças Que diabos é isso, cara? Nossa, que coisa bonitinha Cara, que isso, mano? Que isso, cara? Ai, eu não sei o nome desse desenho Ah, não Ah, não Meu Deus, cara Como é que eu vou fazer isso, véi? Pegaram pesado aqui Pegaram pesado, véi Tô ligado quem é esse aqui Eu esqueci dele Enganou Ricardo Milonguz Tinha esquecido que eu tinha feito isso Meu Deus O que diabos era pra ser isso, Tiago? Eu nem sei Carinha comunista Não funciona Pessoa cruzando para uma banana O Miguel tem um milhão de que vivem Espantalho rico e tropicelho Não Não Não, é o que eu tô pensando Grote roubando grana Grote roubando grana Mano, vocês não têm noção do quão longe eu viajei Homem das cavernas saindo de um cano com o dinheiro Eu girava que esse maluco era do elefante Super mendigo Agora eu tô curioso pra ver como é que ficou o meu Porque eu não lembro Mano, como é que isso foi parar? Como é que isso virou isso, Pietro? Me explica Como é que é uma televisão da outra? Computador num palheiro Mas é nitroide Era um computador num palheiro Isso aí não tem palha Gordo montado num elefante Esqueci mal Chega na mina no Tinder e manda um gordo montado num elefante Ah, por que que botaram Por que que escreveu Por que que escreveu Porque tu tava nem pra um cara Por que que tu botou que era um lugar de falsos, cara? Tava branco Toneto batendo no Eric Por que? Ah, não Eu não entendi o que eu ia dizer Esse negócio não tava preso na tesoura Engraçado que todo mundo sabe que é o Eric que tá apoiando, tá ligado? Não deu tempo de certeza Tô detalhando muito uma coisa totalmente desnecessária Esse vídeo contém o Eric na forma mais pura e natural dele Você foi avisado Esse vídeo não pode ser visto por nenhum Ser humano Por nenhum ser humano na Terra Por nenhum ser humano Você foi avisado Eu acho que eu fiz uma obra de arte, cara Eu tô muito orgulhoso do que eu acabei de criar Como vai ser poder? Procure com o desenho Que diabo é isso? Como? Quem foi o anão? Que diabo é isso? O que? Eu não vi que tava acabando Desculpa, Eric Eu uso aí com o desenho É, isso é padrão O que? Que diabo é isso? Eu não tô entendendo mais o que tá aparecendo na minha tela, cara Só tava aparecendo, tá ligado? Que isso? Eu lembro Por que que fizeram a... Ah, cara Que diabala Tá, vai Pelo amor de Deus Eu gostei muito desse desenho, cara Por que que eu faço o Among Us Por que que eu fui a pessoa que fez o Among Us mais errado? Que virou outro Among Us Até o Miguel lembrou que o Among Us tem a mochilinha aí Eu não lembrei, cara O que que aconteceu? Eu fiz o Pietro O que que aconteceu? A pessoa se tornou um Among Us azul Então Aí eles se tornaram Among Us espreitos Eu teria conseguido desenhar direito se não tivesse um telefone Ah, olha aí Se tivesse um nível Ah, mas ficou incrível Por que que as cordas... Ah, não, 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 tá, 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 tá Isso, não, 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 não Eu já desenhei, né, eu tô louco Não é uma Portal Gun, não é, velho? O que que você... Ah, eu fiz certo na real Porque na real... Meu Deus Meu Deus Daqui me foi longe Mas foi criativa, foi criativa E o Miguel foi mais ainda Ele fez o... Como é que era o nome? Qual que era o nome da coqueiro, velho? Do Art Ataca Qual é o nome do coqueiro, do maconheiro? Qual que era o maconheiro, tá aí? Não, não, sério Qual que era o nome do coqueiro, velho? Vicente Van Coco Tá Ó, já trocou de língua o nome da escola Ai, perdeu o novo escol Ah, beleza Aí alguém transformou no Among Us, quer ver? Olha só, olha só Cadê o anão? Ah, fui eu que transformei no Among Us Agora deu, né? Então, o vídeo vai ficando por aqui, galera Deixe seu like Se inscreva no canal do Thiago Se inscreva no canal do Miguel Se inscreva no canal da Kim Se inscreva no canal do Pietro Se inscreva no canal do outro Miguel E é isso aí Deixe seu like o Nidia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho